Joga o seu na cima, joga o seu nao aqui ó Todo mundo guardando pra mim Jogando pro outro Jogando Eu tô falando não de você E você não é só que eu não atendei Se a gente não tem que ser o amor Se a gente não tem que ser o amor E eu tô falando não de você E você não é só que eu não atendei Se a gente não tem que ser o amor E você não é só que eu não atendei Se a gente não tem que ser o amor Se a gente não tem que ser o amor Uma dose pra quem tá sofrendo de amor E uma garrafa pra quem já deu a volta Eu tô sendo o amor